Guerra Civil em Gondor. Parente matando parente. A Linhagem do Sul sofre com a Disputa de Sangue. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Contenda das Famílias, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A agitação que criou a Contenda das Famílias começou quando o príncipe Valakar de Gondor, filho do rei Romendakil, casou-se com uma mulher dos nortistas de Rovânion, Vidumavi. Ela lhe deu um filho, Eldakar, mas muitos Gondorianos de sangue Númenoriano ficaram irritados com essa mistura de sangue de homens inferiores e Númenorianos. Quando Eldakar sucedeu seu pai em 1432 da Terceira Era, a agitação transformou-se em rebelião aberta, já que muitos Gondorianos viam Eldakar como um mestiço que não tinha o direito de governar. O chefe deles era seu primo de segundo grau Castamir, que, como capitão de navios, era apoiado por Umbar e Pelargri, e outras regiões costeiras. Em 1437, ele liderou os confederados em uma rebelião aberta contra o trono, sitiando Eldakar em Osgiliath. Durante o cerco, Osgiliath foi deixado em chamas, com a grande cúpula das Estrelas perdidas junto com seu palantir, a Pedra de Osgiliath. Embora tenha tomado o trono para si, Castamir rapidamente perdeu o apoio do povo de Gondor, devido a sua crueldade e falta de generosidade, como demonstrado pelo saque desnecessariamente brutal da cidade, e pela execução de Ornendil, o filho e herdeiro de Eldakar. Seu amor pelos navios e frotas, mais do que pelas terras que governava, aumentou sua reprovação pública. Ele também tentou mover a sede do trono de Osgiliath para Pelargri, aumentando sua impopularidade entre a população de Ithilien e Minas Anor. Eldakar fugiu no exílio para os parentes de sua mãe em Rovanion, e muitos nortistas a serviço de Gondor e Dunedain das províncias do norte de Gondor afluíram a ele. Muitos dos Dunedain passaram a respeitá-lo em grande medida, e muitos outros passaram a odiar Castamir, seu usurpador. Lá, Eldakar permaneceu por uma década enquanto mediava a guerra. Uma década depois, em 1447, Eldakar retornou como um grande exército de Rovanion. A impopularidade de Castamir fez com que muitas das pessoas que viviam em Calenardom, Anorien e Ithilien se aglomerassem sob a bandeira de Eldakar. Os dois lados se encontraram na Batalha das Travessias do Héroe, onde muito do melhor sangue de Gondor foi perdido, até que Eldakar conseguiu matar Castamir. Mas os filhos de Castamir e muitos dos seus apoiadores recuaram para Pelargir. Eldakar os sitiou por terra até o ano seguinte, quando eles navegaram em direção ao porto de Umbar com todas as suas forças. Eldakar não podia segui-los, porque não tinha navios para atacá-los por mar. A Cidade de Umbar Gondor não apenas perdeu a cidade de Umbar por quatro séculos, mas também ganhou um novo inimigo, os Corsários de Umbar, os seguidores dos descendentes dos filhos de Castamir. Os descendentes de Castamir estabeleceram um Senhorio independente do poder de Gondor e, portanto, uma ameaça às suas terras costeiras e a todo o tráfego marítimo. Os Corsários permaneceram em guerra com Gondor por muitos séculos, até o reinado de Aragorn II Elessar, e contestaram continuamente a sua reivindicação sobre Harondor. A perda de Umbar para Gondor também reduziu o reino e a influência de Gondor no sul à medida que seu domínio sobre os Haradrim foi afrouxado. Após o retorno de Eldacar ao trono, o sangue da casa de Anárion e de outras famílias nobres dos Dunedain misturou-se com homens inferiores. A população de Gondor foi reabastecida por um grande número de nortistas de Rovânion. Grande parte do melhor sangue de Gondor havia sido dizimado durante a Batalha das Travessias do Erui. Após a contenda das famílias, os Reis de Gondor ficaram geralmente cautelosos e vigilantes com os parentes próximos. Os suspeitos muitas vezes se juntaram aos rebeldes em Umbara, ou renunciaram à sua herança e tomaram esposas de sangue não-númenoriano, enfraquecendo ainda mais a linhagem númenoriana da casa de Anárion. As repercussões ainda eram sentidas séculos depois, na época do último rei Earnor, quando poucos descendentes dos reis estavam vivos. Quando ele se perdeu em Minas Morgor, nenhum herdeiro adequado foi encontrado para sucedê-lo. Resumindo então a Guerra Civil de Gondor. Ela durou de 1432 a 1447 da Terceira Era. A luta foi predominante nas terras orientais de Gondor, principalmente em Osgiliath e Pelargir. O resultado foi vitória para Eldakar e seus seguidores, tendo a linhagem de Eldakar sido restaurada. Muitos Nortistas emigraram para Gondor. Umbar se separou e ficou sob o domínio dos Corsários. As principais batalhas foram o Cerco de Osgiliath, Batalha das Travessias do Héroe e o Cerco de Pelargir. Os combatentes eram os Gondorianos Leais e Nortistas de Rovanion, comandados por ele da cara de um lado, e os Gondorianos Rebeldes, liderados por Castamere, de outro. Música Então é isso, pessoal! A terrível Guerra Civil entre parentes da Família Real de Gondor deixou cicatrizes ao longo dos séculos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e o Instagram, e também visite o nosso site www.torkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvaro ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON